bom então pessoal primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí no canal para quem tá chegando agora não me conhece meu nome é rafael pessoal gravando esse pedaço de vídeo aqui a noite é como vocês sabem quem acompanha o canal aí é toda a ração que eu compro né eu faço um vídeo aí mostrando e tudo então hoje eu comprei uma ração aí a origens adulto né a gente já usou a origens filhota aqui no canal mas agora eu comprei a origens adulto já tem um bom tempo que eu venho usando a opencia né então eu pensei em mudar aqui porque eu vi que os cachorros já tá tipo abusando ela né que vem comendo só ela então eu vou comprar um outra ração diferente então fui dar uma pesquisada e achei a origens né no preço favorável aí do mesmo da ração opencia que eu tava comprando porém só 5 kg de diferença né que a opencia era um saco de 25 kg a origens eu comprei o saco de vinho é excessivo pelo mesmo valor mas a origens é uma ração a específica né para rota e vale pitbull não é específico para a raça então a ração muito boa então hoje vou tá deixando aí soltar só o vídeo da hora que eu fui comprar e depois eu vou tá jogando outro vídeo falando sobre a ração mostrando o grão e tudo isso aqui só quem quiser acompanhar o vídeo que eu fui comprar né fui filmando com a câmera zinha como já falei que a gente já adquiriu aqui agora e eu colocar só uma música zinha lá no vídeo porque eu ando com a câmera na caixa lá de proteção então ela não grava o áudio então depois é que eu vou tá aí adquirando adquirindo o microfonezinho para poder ficar aquele som legal por enquanto eu vou tá gravando só ela mesmo só na caixa sentar gravando o som que é para depois ficar legal com o microfone zinha então quiser acompanhar o vídeo aí na hora que eu fui comprar lá a ração beleza a ração beleza a ração a ração a ração a ração Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal